3 de abril, dias de Santa Zirene, Quinoa e Ágafe, rezemos. Santas mulheres que preferiram perder a vida de forma mais cruel possível a negar a fé em Cristo Jesus. Dai-nos vossa proteção nos tempos em que vivemos, aos quais nos levam a grandes perigos de pecar. Rogando por nós, agora e sempre. Amém. Santa Zirene, Quinoa e Ágafe, rogai por nós.